Ó, se o cara vier Do barco Se ele vier descendo, tu fecha, beleza? Beleza Ó, 168 não rola, né? Meu amigo, que susto Bom cervejeiro Ah, dá hora da fuleiragem, fuleiragem Ignite Onze O foda é que você tem que me avisar Tipo, rapidão Quem que é o cara, pra eu botar montante E socar o alce, não, fodeu Beleza Eu só vou gritar assim, ó Fecha, 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 fecha Beleza Beleza Cinzentinho, 75 Pode fechar, pode fechar Ai, não deu, não deu, corre, corre, corre Ah Solado Solado igual Partiu, partiu, partiu Vamos, vamos dar um rolê agora Eu errei, ó, cara, o mouse Corriu um pum Esparramou, esparramou Vamos direção Amazon Camp E aí nós Vamos daí fazer a bagaceira lá Carlin, tá ligado? Enfim Podemos correr Daí pra diversos lugares Peraí que eu vou ter que Me botar pra atender o celular A vontade Vai correndo Eu pedi pro cara esperar um pouco É o que? Eu pedi pro cara esperar um pouco O cara é do meu trampo Ah, pode crer Ah, mas fala aí, mano Tamo na fuga aí Não, de boa Boa Ah, tu que sabe Eu, por mim Podemos esperar Tá aqui na ponte do Amazon Camp O nego level 10 aqui Caçando, cara Bem de boa Hã?